Fala pessoal, vídeo de hoje como funciona o computador de bordo do Grand Siena também serve para o palio atrativo, ponto atrativo, alguns modelos de ideia e outros veículos Fiat então acompanha o vídeo aí, se você vê que o painel é idêntico a esse, então pode ser que eu te ajude a tirar alguma dúvida para você que comprou o carro novo ou usado e você não sabe como mexer nesse painel para a gente conseguir alterar as informações que estão aparecendo aqui, no caso agora data, quilometragem e a hora para você saber o tanto que ele está fazendo de média, por exemplo, é esse botão na ponta da alavanca aqui, trip cada vez que eu aperto aqui, ele muda a informação que está lá no painel, ok? então eu vou voltar lá no começo, cada vez que eu clico ele vai mudando lá eu vou voltar lá no começo para ir mostrando um por um lá de perto então com a imagem mais perto para vocês enxergarem melhor aqui é o seguinte, para acertar a data e a hora não é nesse botão que eu acabei de mostrar é aqui embaixo, então aqui embaixo no botão menu mais e menos eu altero a data e a hora e algumas outras configurações já vou mostrar isso para vocês mais para o final, tá? então eu vou voltar aqui, cliquei no botão da alavanca aqui, o trip autonomia, o tanto que você vai andar com o combustível que tem no tanque ele te dá uma previsão do tanto que você consegue andar ainda com aquele combustível se estiver zerado, provavelmente é menos que 50km para andar então parou de marcar aqui, abasteça o carro que com certeza ele vai estar na reserva cliquei no botão distância A, é uma distância parcial você quer medir o tanto que você andou daqui no ponto X a quilometragem que você andou daqui até lá, ele marca ali para você ter um controle consumo médio A, a média de consumo que o carro fez naquele determinado percurso consumo instantâneo, o que ele está gastando no momento de combustível velocidade média que você desenvolveu durante o percurso, isso tudo com a letra A do lado, tá? e tempo da viagem A, que é o tempo que você demorou para chegar do ponto A ao ponto B vamos dizer assim, então tempo da viagem quando eu clico de novo, nem todos os carros vão aparecer assim mas ele mostra distância B então quer dizer, ele começa de novo, só que com a letra B então é uma outra marcação, é uma outra média para você comparar, por exemplo, uma ida e uma volta deixar um marcador marcando desde quando você encheu o tanque o outro você zera várias vezes então ele repete as mesmas informações só que com a letra B do lado para você fazer um comparativo para quem gosta de controlar isso, tá? então ele vai repetir, ele é o tempo de viagem e ele volta no começo quando eu quiser apagar as informações de média, velocidade, etc velocidade não, de percurso, tempo quando você quiser apagar e começar de novo se tiver a letra A, você segura o botão Trip eu vou até tentar mostrar aqui de novo o botão Trip na ponta da alavanca eu seguro ele apertado ele vai aparecer lá no painel Trip A, Reset e da mesma forma eu vou apertando quando aparecer qualquer coisa com a letra B eu seguro ele apertado e também zera e começa de novo beleza? então essa é a parte mais simples que é o que todo mundo usa aí no dia a dia antes de eu continuar curta o vídeo se inscreva no canal acompanhe também via Instagram, Facebook que sempre tem notícia demora um pouquinho aí mas eu vou colocando mais vídeos aí pra vocês tirarem dúvidas e a gente vai conversando se caso tiver alguma coisa que eu falei errado ou não falei só comentar e a gente vai se acertando então agora vem a parte de data e hora essa parte é um pouquinho mais complicada porque não é nesse botão Trip é no botão de baixo então se eu mexer só no mais e menos eu altero a claridade do painel então aumenta e diminui a claridade do painel sem eu acionar o botão menu esse é o desembaçador do vídeo traseiro que aqui é o Siena quando eu clico em menu eu vou clicar aqui ele vai aparecer lá no painel menu e essa setinha aqui pra cima e pra baixo é o mais e menos então cada vez que eu aperto mais e menos aqui depois de apertar o menu eu vou vendo as opções que ele me dá lá no painel ok? então eu vou tentar mostrar falando aí tomara que você consiga configurar a data a hora pelo menos aí do seu veículo tá? então aqui é o seguinte eu cliquei lá em menu aqui no menos ele já deu eu cliquei no menos ele deu a primeira opção que é o Bip de velocidade se eu quiser colocar um alerta de velocidade o Bip eu clico em menu e aí eu ativo esse alerta assim que eu aperto o botão menu que é a mesma coisa de OK ele me dá o valor o tanto que eu quero que ele apite pra lembrar que tá correndo e aí no mais e menos eu coloco o tanto que eu preciso então 85 cliquei em menu ele gravou como agora eu não vou usar isso menu novamente mudo no menos ali pra off e aperto o menu pronto desliguei outra opção dados trip B no trip que eu mostrei agora em a pouco ele tem trip A trip B eu consigo desativar o trip B então é menos coisas pra você ficar usando no computador de bordo então se você não precisa você não controla média A média B fica ali zerando toda hora você pode desativar dados trip B e ele para de funcionar no computador de bordo o convencional do carro ali então eu vou desativar aqui off e aperto o menu clicando em menos eu acerto a hora botão menu novamente hora menu novamente e coloco o valor que eu quero da hora ali o minuto a mesma coisa clico em menu ele passou pro minuto clico em menu voltou menos ajustar a data da mesma forma clico em menu altero o valor que eu quero colocar no ano no mês e no dia vou clicando em menu e ele vai pulando de uma casa pra outra então a data está certa ver rádio ele mostra informações de rádio pra quando ele tem rádio de fábrica não rádio instalado então ele mostra nesse painel a rádio que você tá ouvindo o nome da música lá com USB que você tá ouvindo etc tá então tá ligado ali ver rádio unidade de medida ele muda quilômetro pra milhas e na questão do consumo ah esse aqui agora muda só consumo tem algumas versões que mudam mais coisas então consumo litro por cem ou quilômetro por litro a gente usa quilômetro por litro aí que é o habitual né idioma já está em português eu consigo alterar volume dos avisos se o alerta de velocidade tá muito alto você consegue baixar ele por aqui ou aumentar todos os alertas que o carro tem então você regula o volume dos avisos tá menu ele confirma volume de teclas são esses botões mais e menos que eu tô apertando eu consigo aumentar ou diminuir o volume de teclas tá airbag do passageiro tem a opção de desligar o airbag do passageiro só que assim que eu desligo ele pede pra confirmar desliguei ele acendeu a luz do airbag então isso é pra quando vai andar gestante no banco da frente ou criança no caso do airbag do passageiro eu desativei mas agora eu vou ativar novamente tá então é um item de segurança tem que ficar muito esperto com com essa questão liguei o airbag do passageiro a luzinha ali a luz já apagou airbag ativado tá aí aqui opa voltei apertei o menos ele vai mudar a função ali então airbag do passageiro saída menu clique em menu ele volta o painel aí ao normal do dia a dia então um vídeo bem breve aí é bem até fácil mexer no computador de bordo desse carro serve pro palio pro siena alguns outros veículos fiat se inscreva no canal curta o vídeo qualquer dúvida deixe nos comentários eu tô à disposição assim que eu tiver tempo eu respondo todo mundo muito obrigado fiquem com Deus e até um próximo vídeo aí abraço